E aí, meus queridos, tudo bem? Galera, eu tô aqui, num paraíso, numa pousadinha bem gostosa, e tô do ladinho Otinho. E o assunto de hoje é por que eu faço vlogs, por que isso aí tem sido tão gostoso pra mim, e por que eu vou continuar fazendo esse troço. Vamos lá? O YouTube pra gente, pra mim, pro Thiago e pra Ju, nós três que fazemos esse canal, ele surgiu há uns nove meses, e ele tem sido muito gostoso, por quê? Porque ele tem permitido compartilhar experiências, e na hora que eu compartilho uma experiência, volta pra mim bastante coisa, voltam comentários, com dicas pra novas experiências, novas ideias. Então, os vlogs, eles têm sido um momento, não de desabafo, mas de compartilhar ideias, e no momento que eu faço isso, o interesse não é esse, não, mas tem se tornado extremamente gratificante, porque na hora que eu faço isso, voltam várias ideias, voltam pontos de vistas diferentes. Então, acaba sendo criada uma discussão ali nos comentários, muito rica. E é isso que eu não quero que pare nunca. Admito que fazer vídeos pro YouTube se tornou um hobby, um hobby que pra mim é muito gostoso, porque ele constrói. Eu espero que, pra vocês, ele também esteja construindo alguma coisa. Eu realmente acredito nisso. Então, nesses vlogs, eu espero viajar muito, eu espero viajar pra lugares que eu nunca pensei. Os lugares que eu pensei, eu vou viajar. Um momento, uma hora eu vou. Agora, tem os lugares que vocês vão sugerir. A gente vai falar sobre minha relação pai e filha. A Aninha tá um barato, então a gente vai continuar fazendo isso. Enfim, a gente vai falar sobre gastronomia, a gente vai falar sobre papai e filhinha, a gente vai falar sobre viagem, algumas vezes sobre exercício. Não sou nenhum atleta, não tenho a pretensão de ser um atleta de verdade, mas eu tenho, realmente me importo muito com a minha saúde. Então é isso, galera. A gente vai se ver aqui em vlogs, às vezes em matérias um pouquinho mais complexas, mas os vlogs, eles vão ficar cada vez mais presentes, porque me aproxima de vocês, torna essa experiência mais próxima de ser compartilhada e não vamos parar, tá bom? Galera, então podem esperar desse canal cada vez mais vlogs, embora os outros assuntos vão continuar acontecendo. Quais são os outros assuntos? Barba, moda, gastronomia, viagens e às vezes tudo isso dentro de vlogs. Galera, a gente vai junto. Viu até aqui? Compartilha, dá um like, manda pra galera esse troço. Até mais.